Nós estamos preocupados, Paulo, prestem atenção, eu estou preocupado com o nosso ministro da cultura, senta com os artistas angolanos para nós levarmos a nossa cultura em outros países. Estou cansado que os cantores de outros países vêm aqui e levam milhões de dólares, e nós não vamos naqueles países levar a nossa cultura. Todos os países do mundo têm embaixada angolana, todos os países que têm embaixada angolana têm dinheiro do herói nacional, por que não levam a nossa cultura naquelas comunidades? Mas assim, quando se fala de levar dinheiro, Angola é um país que representa a economia de mercado. Se Angola representa uma economia de mercado, eu penso que os empresários, os músicos, deviam sentar e refletir e potencializar o músico, ou seja, a indústria tornar... Porque Angola ainda não temos profissionalismo, não consideram músico, permitam. A música é profissional, o Yuri da Cunha não é profissional, e olha assim mesmo, não é profissional. Quando vamos falar de profissionalismo, vamos falar de normas, vamos falar de restas. O Kuduro Pincel mesmo é para essas novatas que estão a vir, estão a virar prostituta, porque... E há imediatismo, mano. Tem que ficar lá no alto, o dever de cantar ainda mesmo é cantar, cantar não. Da forma que nós fizemos, né? Cantar é cantando, vai cantando. Um dia vai chegar e não querem mais isso. Até os homens zombam. Vamos criar um projeto Kuduro Pincel. Ah, é só ir no estúdio, já tem lá o cadeirão, tu faz tauas, vai no estúdio, grava e não sai nada, não fica famosa, fica famosa como prostituta. Na verdade, o Kuduro é o reflexo da sociedade e as pessoas em si. Os Kuduristas representam a sociedade e muitos deles, por causa das dificuldades sociais. O mundo, a sociedade angolana está incluída, está virada na prostituição. Eu sinto pena das pessoas que tentam imitar o Passing do passado. Passing do passado, quando tinha uns 17 anos, não é o Passing com essa idade, uma idade madura. Agora eu preciso falar da minha vida, preciso falar da minha família e preciso levar o meu Kuduro num outro país, num outro padrão. Percebes? Conforme muitos Kuduristas agora estão a fazer, eu não vou crescer a vida toda a bifar as pessoas, porque até o bife me diminui. O bife cria a irrevalidade, eu quero cantar, eu quero mostrar, eu quero fazer publicidade para empresas. E eu não quero que as pessoas sempre me acham que o Passing é o polêmico, eu quero que as pessoas me acham que o Passing é o melhor Kudurista da Angola, you know? Mas, mas, mas... Alô? Passing, você está no programa? Alô? Vamos, Passing. Vou te dar agenda, fica para outubro, é para Lubito. E vai meter também a Bel e o marido dela, vamos só no programa, é? Oh, Bel. Vamos só, conhece a Isabel Kardashian? Não, eu tenho que lhe falar mesmo assim, senhor. Não, eu não conheço. Tenho que lhe falar. Não, mas é uma cantora boa do Kazenga, vamos agir. Assim que eu sair, vamos voltar e dar bem a data para não combinar. Vamos. No dia 2 de outubro, estaremos em cabina. Então, vamos, vamos, uma outra data para ver se vê o que é esse pessoal. Amor, irmão, agora desliga, estou no programa. É assim que o homem tem que mudar. É isso que eu quero. Que ligarem para a Gênera, ninguém vai para a Singapur no Kimbana, faz bem as coisas. Percebe-se? Eu quero isso de todos os culturistas, porque eu fico triste com as pessoas que ainda mitam o passinho do passado, estão a se condenar. O passinho do passado é a pior doença da Angola. E eu mudei, parabenizar o Preto Show, parabenizar a Clé, parabenizar o Toikov. Eu quero isso. Conseguiu aí o... Ele é o forte, já que me deu o Thomas. Mas ele conseguiu um trabalho para ti. Será que vai sair mesmo? Não está vendo? Ele desligou rápido, é bom, galera. É irônica, irmão. Irônica quem? Você que é o próprio irônico. Entende o que quer dizer irônica? Não, não entendo, senhor professore. Não é para... Desculpa, meu Deus. Quer dizer o quê? Você que... Irônica quer dizer o quê? Não entendo, senhor professore. Não, irônica quer dizer o quê? É, irônica é alguém que... Como é que eu vou dizer? Pela B, eu vou dizer o quê? É alguém que não respeita o que está a lidar. Não, não é nada isso. Não é a definição, também não é essa. Calma, deixa eu só falar. Deixa eu só falar. Agora vamos falar se eu não... Está tentando ignorar, não está aceitando. Está a ver? Não, porque você nunca fez nada por mim, mano. Não vai falar. Você nunca fez nada por mim, vou te confiar de quem? Você é falso. Nós temos que ter em consideração ou relembrar que a figura pública tem influência na sociedade. Então vai para isso no início do Bartolomeu. Vai no início do Bartolomeu. Vai naquele secretário. Nós podemos analisar o estado do Codoro. Não, não é só o Codorista. Não é só o Codorista. Tem que falar daqui em bandeirismo, mano. Nós podemos... Por isso que os pastores... Vou te dizer... Ele não é o Bartolomeu, por quê? Deixa-me só falar. Ele não é o Bartolomeu, por quê? Vou chegar até lá. Deixa eu... Por isso que esses pobres pastores estão a se aproveitar no estilo do Codoro. Aquele pastor aí que fala BM. Aquilo não é pastor, mano. O presidente do país tem que ver aquele pastor. Ele dá chapada. Aquilo é crime, mano. Aquilo está a sujar. As pessoas que vão na igreja pedir bênção de verdade, brada. Os pastores estão preocupados com a místia. É para ter seguidores, para vir na beola. Vou te arranjar sucesso. Me dá seu bingo. Sim, rapaz. Isso é um ponto. Isso é um ponto. O Basing é o mesmo sim, senhora. Porque ele bifa sempre. Então está dizendo isso. Ele bifa sempre. Vai na prisão, fala boas coisas das pessoas. Assim é que... Ela avacalha a pessoa. Já estava tentando me avacalhar aqui. Ah, não. Me pergunta a mim por causa de quem. Não sou pessoa. Só para responder do bom jeito. Me deixa. O bife nunca vai acabar. Poder falar por causa não. Não sou mesmo. O que é isso? A sua mãe está vendendo maçã. Olha a fruta aí. Sim, o crítico já disse. O crítico já disse. Não conheço para a música, mas sim pelas polêmicas. Quer dizer, a polêmica já lhe levou. Ele já quis se armar em fino. O que não faz? Esquece isso. Vai, vê sempre o bife. Pode responder. Mas se falar uma coisa que me toca, respondo, tio. Primeiramente, parabenizar a Bel Cardassi, mulher do cocci, uma grande cantora. E é uma grande cantora. É a cantora do momento, atualmente, em Angola. Parabeniza. Fabi Fari. Deixa-me sofrer. Meu irmão. Eu estou a falar. Está a ver, né? Ah, não, já esqueci. Não, não é sério. Fala, depois eu vou... Tu és falso. Tem que falar, depois... Vai, fala. Não, mas ele está elogiado. Eu conheço. Eu que sou a condurista aqui, ele também. É falso? É falso. Passing, tem a palavra, por favor. Quando o Passing se referiu, na minha opinião, na minha percepção, quando o Passing se referiu em fazer bem as coisas, o Passing, acho que passou a mensagem da competência. Devemos ser competentes, fazer bem. Tutela, bro. Quando fazemos bem, ainda que tiverem a nos fechar a porta, a gente rompe. Agora, a forma de se posicionar também é importante. Lógico. Há conduristas, ou seja, há pessoas que... Ok. Figuras públicas... Assim te defendo, já. Não importa o estilo ou o que tu faz. Há figuras públicas, músicos, pessoas que fazem teatro. Que a forma deles de se posicionar, principalmente nas redes sociais, é uma forma, é mensagem que passa, tua venda. Pomba, toma lá. Nós somos, nós somos africanos. Rapaz, você libera, alimentar a página dele é doido. Tem insta. Tem. Tu tem insta? Tem de quantos seguidores? Não sei. Não estamos para conversar, mano. Não, mas pronto. Nunca mais lá entrei. Não, deixa ela acabar de falar. Você é cantora, nunca mais. Nunca, eu entro. Qual o problema? Não, mas tem que... Não, mas tem que... Como é que quer? Tem que vir o teu insta. Você é cantora, você vive... Não, fala só. Você é cantora, você vive da imagem. Tem que ser o insta, meu. Eu tenho. Faça o insta, eu cometei com uma outra cantora. Também eu queria, também é um outro cantor aqui. Não é você também que eu queria aqui, meu filho. Também não é você que eu queria aqui. Eu também queria aqui um puto prata, um puto português. Também não é você. Boa coisa aqui. Comprei agora equitário na mochima. Para meter os meus bailarinos. Vou abrir lavra. Muito bom. Que serve na beira do Rio. Agenda, qual é a tua agenda? Aqui a minha agenda toda. Minha agenda está com meu marido. Não, agenda não pode dar com o teu marido. Está com meu marido, meu querido. Ouve, eu estou afastada da música. Eu estou afastada. E deixa eu fazer aqui o quê? Vim fazer aqui o quê? Porque eu sou artista e eles se me convidam. Não faça trabalhar para falar das colegas. Não pode. Não fala porque é a tua vez. Não fica moralista sem moral. Não, 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 não. Não, não. Não, esquece isso. Se o homem me convidou, é porque ele sabe que eu sou. Sem guerra. Outros países estão a se matar como na Rússia. Percebe-se? Angola não tem guerra. Temos muito para fazer. Fizemos do conduro, ganhamos do conduro. Abrimos empresa, abrimos igreja, creche, abrimos outros patrimônio. Percebe-se? É o Pacin gostou nisso. E quem é essa que tem sempre que me bifar? Tanto parabéns. Me bifa até quando eu morrer. Depois vais ao óbito e chora e acabou. Tenha a palavra, irmão. Ok. Pacin. Ai, meu Deus. Ouvindo isso de ti, como colega de painel, eu fico muito feliz porque, reitero outra vez, eu acho às vezes que os conduristas não têm noção da dimensão que têm. Eu já tenho. Porque os conduristas... Olha a tua dimensão, Pacin. Já agora. Qual a tua dimensão? Eu sou patrimônio dessa Angola. E o conduro tem a cara do Pacin. A Angola tem a cara do Pacin. Porque eu tenho o bilhete de identidade, tenho o passaporte. E para todas as vezes as televisões, os portais, quando querem procurar ponto ou número para comer nas casas dele, associam-se ao estilo Kuduro. Kuduro é patrimônio do país. Kuduro é a nação. Kuduro tem mais de 20 mil homens. Imagina esses 20 mil cidadãos perdem a vida. Vamos ter uma Angola sem ninguém. Então, é normal que vocês ou a sociedade peguem o Kuduro, vejam o Kuduro como um outro astuto. Ganhe 340 mil Kwanza's com a Yango Garark todos os meses. Estressado com o seu motorista? Sem macas? A Yango Garark simplifica. Gerenciamos a sua viatura e você ganha 340 mil Kwanza's todos os meses. E ainda tens um seguro de garantia através da Garark. Nosso seguro oferece vários benefícios e segurança total para que não saias prejudicado, nem mesmo em caso de sinistros. Porque queremos uma parceria sólida. Transforme a tua viatura em uma fonte de renda sem preocupações. Simplifique a tua vida com a Yango Garark. Entre em contato hoje mesmo pelo contato telefónico 927-508-895 ou pelo 938-240-435. Garark. Ajudar a Angola a crescer. Ouvinte, audiência, boa tarde. Bem-vindo a mais uma entrevista na sua Rádio Ouvinte. Programa O Contraditório. 16 horas e 4 minutos. Quarta-feira, 28 de agosto de 2024. É o ano. Está certo. E portanto estamos aqui para conversar com os convidados do dia, que ainda naturalmente não estão a ser vistos nas imagens, estão a ser vistos daqui a pouco. Mas hoje vamos falar um pouco sobre o Kuduro, tá? Eu depois apresento os nossos convidados. Deixa eu falar consigo, que está acompanhando o programa pelo YouTube, se subscreva o nosso canal para estar por dentro de todas as informações que nós vamos partilhando diariamente para si, para evitar ouvir dizer e receber as informações em primeira mão. Facebook, faça o mesmo, para o mesmo efeito, tá certo? Dê um like à nossa página. Esteja por dentro de todas as informações, porque o que nós partilhamos aqui é infoentretenimento. Informação e entretenimento, tá bem? Nós informamos e entretenemos. Então, este conteúdo que nós produzimos aqui é para si, tá? O programa O Contraditório tem sido gravado no restaurante Spot do bairro. Você pode estar aqui neste mesmo espaço que fica no Miramar, passar o dia com a sua família, atrás de mim, você vê o parque que está aí, porque os seus filhos podem usá-lo para diversão, enquanto você fica aqui a provar das variadas bebidas e comidas. Então, o parceiro que pretende alavancar os seus níveis de venda, vender, fazer publicidade aqui conosco na rádio, está em aberto ainda, tá? Está em aberto. E entre em contato usando o número que está em rodapé para este efeito, para fazer publicidade, para, então, faturar, tá? E dar a faturar e, consequentemente, fazer mesmo guite. É guite. Fazer dinheiro. Pronto. Deixa eu falar que hoje está um pouco estranho para vocês. Hoje estou vestido a Yango. Tudo vermelho. Chapeu vermelho, polo vermelho. Yango é a nova parceira da Rádio 20. E, portanto, houve aí o comercial e já voltamos. Motobuy Care. Você que sonha em ter uma motorizada a render, aqui vai a sua oportunidade. Ative já a sua motorizada na empresa Manuel Rosa Business Corporation. Como funciona? O cliente deixa a sua motorizada e aguarda apenas pelos rendimentos mensais. Existem três contratos disponíveis para si. O contrato PLAS, o checkmate e o standard. O contrato PLAS são de 12 meses. O cliente subscreve a este contrato e recebe um valor de 60 mil kwanzas mensal. O contrato checkmate tem a duração de seis meses, em que o cliente recebe mensalmente um valor de 100 mil kwanzas. O contrato standard são de 24 meses, no caso, dois anos, e o cliente recebe 40 mil kwanzas no primeiro ano de contrato. No segundo ano, o cliente recebe o valor investido na compra da motorizada em forma de rendimento. Atenção que todas as responsabilidades da motorizada, a empresa Manuel Rosa Business Corporation vai encarregar-se. Manutenção e tudo o que a sua motorizada precisar. O cliente deixa a motorizada e simplesmente aguarde pelos valores na conta. Ligue e ative a sua oportunidade. Atenção ouvinte, isso é para si, esta informação é para si e para a sua empresa, tá? Você que pretende fazer tradução de documentos, pretende fazer tradução de filmes, legendar filmes, novelas, ou interpretação de grandes conferências cimeiras, ou mesmo interpretação de reuniões diplomáticas. Ao Imangô, dá-lhe esta oportunidade. Eles fazem tradução de documentos, tradução de filmes, novelas, videoclipes, fazem interpretação de conferências grandes cimeiras, e atenção que eles têm um material de ponta, tá? Para grandes conferências, como você vê aí nas imagens, tá certo? Eles prestam esse serviço para particulares e empresas. Eles prestam esse serviço na África do Sul e também cá em Angola. Então, você que pretende fazer grandes conferências, daí a Imangô tem esta possibilidade para si. Eles também fazem estudo de mercado. Você que pretende investir num determinado mercado e não sabe como, não tem a certeza se vai ter sucesso, eles fazem esse estudo de mercado, esse estudo de viabilidade, para então conseguir, de modo que consiga atingir o público-alvo, tá? Então, são as grandes capacidades, as grandes valias da Imangô, a tradução e estudo de mercado. Ligue, ligue já e solicite esses serviços. Ligue para o 943-59-3368. 943-59-3368. Ou para o 222-732-102. 222-732-102, tá certo? Ou puxe pelo WhatsApp usando o número 990-73-6044. Então, a Imangô vai ajudar. De volta, então, ao espaço, ao spot do bairro, nós vamos, então, diretamente à nossa conversa. E, desta feita, nós vamos conversar com os membros que já estão aqui a ser vistos nas imagens. E, portanto, eu tenho aqui de fronte a mim o Cano Graça, tá? O Cano Graça é ouvinte do estilo Kuduro. E, na qualidade de ouvinte, naturalmente, tem críticas e é crítico. E, nesta senda, o Cano Graça está aqui conosco nesta posição, como crítico do Kuduro, ouvinte e crítico do Kuduro. Cano Graça, boa tarde. Bem-vindo à Rádio 20. Muito gosto de ter que estar aqui. Ok. Muito obrigado. Agradeço pelo convite. Estamos juntos. Boa. Muito bom. Bem-vindo mesmo, tá? Como é que se sente-se aqui no meio de grandes do Kuduro? Bom, eu sinto-me bem confortável, porque, antes de mais, estou com pessoas, seres humanos. Então, não há sentimentos de inferioridade nem superioridade. Então, vamos abordar um fenômeno social, algo que todo mundo gosta de ouvir e dançar, até porque não existe um angolano que não goste de Kuduro. Seria uma incuria imperdoável dizer que não gosta de Kuduro, o Kuduro é marginalizado. Claro. Alguns agentes, ou seja, alguns Kuduristas têm comportamentos, do ponto de vista social, não muito aceitáveis. Mas também tem outros que têm. Há práticas não aceitáveis que vamos abordar ao decorrer da entrevista, como feitiçaria, prostituição e todos os outros fenômenos. Ok. Muito bom. Tá certo. Bruxaria e prostituição, ok? Passing Toloba também está aqui conosco na Rádio 20. Muito gosto de ter que estar aqui. Passing, bem-vindo ao programa O Contraditório pela primeira vez. Primeiramente, muito boa tarde. E parabenizar as pessoas que gostam do Passing, também aqueles que não gostam de mim. Obrigado. Não podemos agradar a todos. Acima de tudo, mais um programa, mais uma batalha. Vamos aqui levar ela a um outro ritmo, a um outro ponto, porque afinal de contas eu tenho um estilo Kuduro como meu emprego, meu filho, meu familiar, meu patrimônio. Então estou aqui para ouvir e acatar, levar comigo, para que eu seja amanhã uma pessoa mudada, não é? Mas quando se fala do Passing, então se fala do país. Toca mais a todo mundo que me gosta. Um homem não morre, uma lenda não morre, a lenda descansa. Obrigado. Muito bom, muito bom. Gostei da indumentária, Passing, está forte. É um rituário. Não entendi. É um rituário. Ah, ok. Está bem, Passing, muito bom. Conosco também está a Bel Kardashian, também Kudurista, está aqui conosco para debatermos sobre o estilo. Bel, boa tarde. Bem-vindo à Rádio 20. Paulo, muito boa tarde, muito obrigada pelo convite, né? E só para dizer que a Bel Kardashian é a prova que existe persistência, estou aqui para debater. Muito bom, muito bom. Vamos começar consigo, Bel. Como é que está o Kudur feminino? Olha, o Kudur feminino está meio gás. Não tem ninguém a bater. Quando falo bater mesmo, faz aí, música está aí para tocar, faz aí, música está aí, mas está a trabalhar. Atenção. Música. Mas a Jessica lançou um sangatê, né? Como é que é? Esquece agora o nome da música. Já, lançou, mas está aí a Mel Gás. Estamos a ver na televisão. Ok. Já, estamos a ver na televisão, estamos aí a trabalhar, se bem que tem rapaz que está batendo, Kudur, que está a bater mesmo. E há, mas, epá, o Kudur feminino também está aí, com aquela persistência, com aquela garra. Legal. Ok, muito bom. Partilha da mesma opinião, Passinho. Que o Kudur não tem nenhuma voz feminina a bater neste momento, que o Kudur está morto, feminino. Primeiramente, muitas das vezes, eu fico triste com as pessoas que só querem saber do Kudur. E há muitos problemas no país para se resolver. É que as pessoas, o mundo em si, acostumam. Para poder ter visualizações, é o estilo Kudur. Os Kuduristas são humanos. Os Kuduristas são pessoas que respiram, têm família. E para todas as vezes, as televisões, os portais, quando querem procurar ponto ou número para comer nas casas delas, associam seu estilo Kudur. Kudur é patrimônio do país. Kudur é a nação. Kudur tem mais de 20 mil homens. Imagina esses 20 mil cidadãos, perdem a vida. Vamos ter uma Angola sem ninguém. Então, é normal que vocês, ou a sociedade, peguem o Kudur, vejam o Kudur como um outro astuto. Vamos falar essa hora. Os croquicuia não estão em Angola, é pelo Kudur. O preto show não está em Angola, é pelo Kudur. A noite e dia está fora da Angola, é pelo Kudur. O manda-chuva não está em Angola, é pelo Kudur. O pai profeta não está em Angola, é pelo Kudur. Estão a levar a nossa cultura num outro oceano. Temos que parar. Temos que parar. Eu, como o Passing e o Toló, estou a pedir à sociedade, à rádio, procuram saber como é que os Kuduristas vivem, como é que estão nas suas casas. Nem toda hora polêmica. Falar do Kudur, um momento, deixa-me só falar. Tem tempo, tem tempo. Não podes me convidar para o tempo, percebe-se? Eu tenho que me abrir, eu tenho que me sentir confortável. Tem mais um minuto então aí. Agora, se alguém quer dar mais uma palinha, como Pedro, me peça um minuto e outro. Não, mas não é assim, não é assim. Eu sou moderador, mas pronto. Vamos falar, vai ter mais tempo. Olha, o Passing disse aqui uma coisa, uma questão, uma situação... Eu gostaria de comentar. Isso, importante, mas gostava de comentar e por cima disso eu vou fazer. O Passing diz que o Kudur não é só polêmica, mas há muita gente que conhece determinados Kuduristas só pela polêmica, não pela música. Então, na verdade, o Kudur não é polêmica, como o Passing diz, ou é o contrário disto? Tenha a palavra. Antes que eu responda ao jornalista que está como moderador aqui, eu gostaria de tocar em alguns pontos que o Passing falou e muito bem. O Passing disse que o Kudur é um patrimônio nacional. Sim, concordamos. O Kudur é um patrimônio nacional. O Passing também disse que o Kudur é cultura. Bom, Kudur é música, música é manifestação cultural. Aqui estamos de acordo. E o Passing também falou em algo que chamou muito a minha atenção, é o fato de estarmos preocupados com os fenômenos sociais, ou seja, os problemas sociais. Ali vem, na minha opinião, também a responsabilidade dos Kuduristas. Eu sinto que muitos Kuduristas, e o Kuduro faz-me lembrar outros estilos de música, que vemos na nossa realidade como hip-hop, pensamos em look-dub, em tantos outros. Mas a grande diferença é que esses músicos, na altura, faziam música ou passavam mensagens de intervenção social. Ou seja, faziam sociativismo. Qual é a mensagem que os Kuduristas têm passado para a sociedade? Muitas vezes, permitam-me, se estou a ser radical, mas estou a ser sincero, muitos dos Kuduristas e Kuduristas, porque vamos respeitar a equidade do gênero, promovem a prostituição. Você consegue dizer sim, Kudurista? Felizmente, eu tenho muito cuidado em citar nome, por causa da integridade moral, respeito... Não, podes falar de mim aqui. Fales para mim, e deixa-me só, né? Graça, não é? Desculpa, está apontado. É, estamos numa mesa... Não, não, sinta-se à vontade. Não, sempre sinta-se à vontade. Nem que tiveram aqui um polícia, eu vou me sentir porque eu sou humano. Não, por bem, tu não és criminoso. Tu não és criminoso, não és criminoso. Então, não há necessidade de sentires... Não és criminoso. Não há necessidade de sentiremos ameaçados. Quando eu disse que te sintas anormal apontar-me o dedo, é porque sentiste que, do ponto de vista da sociedade, há condutas e a forma de nos posicionarmos. E, muitas vezes, ao falarmos com as pessoas, não é ético apontar dedo. Por isso é que tocaste nesse ponto a dizer, a pedir a minha autorização, que apontes o dedo. E eu liberei. Penso que aqui não há divergências de ideia. É isso. Graças a todos o seu tempo. Eu ia me dizer... Abel, quer falar alguma coisa? Não pode falar, então. Conforme eu ia me dizer, vamos falar de nós, porque é um debate aberto. Podes falar de mim, Passing. Mas o Kuduro em si... Não estamos aqui para falar do Kuduro. O Kuduro não se limita únicamente no Passing. Não, mas eu vou fazer uma pergunta. O Passing tem trago letras construtivas para a sociedade? Eu não conheço uma música do Passing, mas eu gosto do Passing. Como é que gosta? Está bem, mas... Eu sou um discípulo. É muito normal e eu assumo aqui. Essa questão está aqui. Sim. Como é que o Passing viraliza como... Ele é Kudurista, fazedor de Kuduro. É suposto viralizar pelas suas músicas. Como é que viraliza não com as músicas? Você conhece o Passing não pelas músicas, mas por aquilo que ele faz, pelas polêmicas. Essa é uma pergunta interessante. Por quê? Porque hoje em dia conseguimos chegar às pessoas através da internet por causa do advento das tecnologias, da comunicação e da informação. Eu, quando concordei com a ideia do Passing Toloba, eu não sei se o Passing me percebeu. É no sentido de ir no mesmo diapasar contigo. Mas eu gostaria também, no entanto, que os Kuduristas tivessem assim uma inclinação do ponto de vista de ação social. Em vez de estarmos aí a fazerem bifes que muitas vezes criam ruído desnecessário a faltar esse respeito, muitas vezes entram em agressão física, que até constitui um crime, né? Por a integridade física das pessoas. O Passing já lutou muitas vezes com colegas? É o Passing Toloba. É o Passing Toloba, uma televisão dialutária. Não, televisão não, mas é... Lutária. Eu tive problema com a minha namorada. E é normal, eu sou humano. E quem ama, deixa-me só falar. Eu quero que tu me deixe acabar o mal. Tá bem, dois minutos. Ninguém nasceu, ninguém nasceu para não ter cicatriz. É normal. E é normal que eu tenha um problema e depois vir rever. Não, hoje não sou assim. E ainda eu sigo, eu sinto pena das pessoas que tentam imitar o Passing do passado. Passing do passado, quando tinha os 17 anos, não é o Passing com essa idade, uma idade madura. Eu agora, eu preciso falar da minha vida, preciso falar da minha família e preciso levar o meu Kuduro num outro país, num outro padrão. Percebes? Conforme muitos Kuduristas, agora estão a fazer. Eu não vou clichar a vida toda, a bifar a sua, porque até o bife me diminui. O bife cria irrevalidade. Eu quero cantar, eu quero mostrar, eu quero fazer publicidade para empresas. E eu não quero que as pessoas sempre me acham que o Passing é o polêmico. Eu quero que as pessoas me acham que o Passing é o melhor Kudurista da Angola. Mas, desculpa, Passing, para sermos melhores Kuduristas da Angola, sinto que há alguns elementos que as pessoas devem levar. Eu não estou a falar do elemento, um clube, deixa a missão. Permita-me terminar o raciocínio, Passing. Graças a Deus. Mas uma idade, eis alguém conhecido a nível nacional e internacional, influencia as pessoas. Eu gostaria, no entanto, de ver um dia o Passing nas comunidades, porque eu sei que vieste das comunidades a levar a cabo, por exemplo, um programa de registro nas comunidades. O que eu não fiz? Um momento, deixa-me só falar. terminar o raciocínio. Vou te cortar, porque eu faço. É assim, tu diz que segues o Passing. Por isso é que não estamos a falar do Passing. Não estamos a falar aqui do estado do Kudur. Vamos ouvir. O Passing pode fazer diferente, mas a ideia é passar para que muita gente siga o Passing. Graça, deixa-me só falar. Sim. Primeiramente, respeitar como homem, tens família, se tens filho, não sei. Tenha uma filha. Tens uma filha, e cuida da tua filha como deve. Não vem aqui para ser moralista, sem moral. Se tu queres ficar famoso, tem muita maneira de ser famoso. Até que tu és bem inteligente, deixa-me só, deixa-me acabar o raciocínio. Até que tu és bem inteligente, não venha apedrejar a um estilo que te defende, um estilo que libertou a Angola. Deixa-me só falar. Vamos acabar com isso. Nós temos que acabar, procurar saber. Ué, o pai profeta cometeu, o que é que vamos fazer? Não vem aqui apedrejá-los. Como é o preto, o chão está ali, o que é que ele foi fazer? A Bel está aqui, está aqui. Toda hora falar de prostituição, prostituição. Os couturistas não são únicos, liambeiro. Os couturistas não são as únicas prostitutas. Os couturistas não são... E se ele é, é da vida dele. Porque quem não paga a conta dele, não tem nada que falar de ti. Deixa-me só falar. Não, eu penso que não devia ser nessa... Entenda, não. Não vou dizer... Não, deixa-me só. Não podia ser nessa... Não, não. Deixa-me só falar. Graça, graça, graça. Tu vai gostar de ti, tu vai gostar da tua barba, uma barba embucada, tu vai gostar. Deixa-me só falar. Bel, vamos ouvir a Bel. Vamos já te ouvir, Passinho. Vamos ouvir a Bel. Bel, tem a palavra. Quer acrescentar alguma coisa sobre isso que foi dito? Posso fazer a pergunta? Não, faço outra pergunta. Está bem, Bel. A pergunta é... O Passinho diz que... O Passinho diz que se o fulano errou, o ciclano errou, nós podemos procurar uma forma, nós devemos procurar uma forma de consertar isso. Não é na mídia. Não é na mídia. Mas também... Só que isso... Mas debate... Isso nunca vai acontecer. Debate é para isso. Tem muita confusão. Isso aqui, porque não sei... Vamos resolver mal. Claro. Vamos ouvir a senhora. Nunca vai acontecer isso. Ah, não. O fulano cometeu. Já tem um outro aí atrás, mais rápido, que vai espalhar tudo. Está bem? Mesmo se o Paulo quer falar, não, vamos se reunir, vamos chamar o Passinho, vamos fazer assim, para não divulgar. Esquece isso. Há muita falsidade? Muita falsidade. Mas agora, por que é que essa falsidade é somente no cu duro e outros estilos também há? Ah, claro que há, mano. Não, mas... Por que é que então... Eu só sei do cu duro. No cu duro, porque eu canto o cu duro. Porque no cu duro a falsidade dá sim, senhora. Pronto. O que é que se quer entender... Ah, naturalmente, em todos os estilos, mas se quer entender o seguinte. A falsidade... Posso procurar essa palavra, podes procurar fazer essa questão a mim? Não, também vou... Eu vou responder com credibilidade, por favor. Por quê? Se eu também estou aqui. Então responda... Estou a responder, meu pai. Estou a responder da forma que eu devo. Não, 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 não. O convite foi feito para todos. Se eu vou falar que falam se quiser, dizem que vai. É assim, ouve, meu... É isso. Então... Eu sei que falhas, mas entre a gente da Angola, já começaste. Esta... Esta... É a falsidade da falsidade. Eu respondo o que me perguntam. Meu, essa falsidade... Para que eu comecei a inventar que vai dar coisa? Meu, essa falsidade existe em todos os estilos, mas no Facebook, no cu duro, me parece, dá uma impressão que há numa proporção maior... Maior, sim. Ah, não sei. Sabe por quê? Está na mesa. As pessoas das pessoas. Sabe por quê? As pessoas maldosas, as pessoas boas. No cu duro há muitos maldosos? Há muitos maldosos. E maldosas. Sabe por quê? Sabe por quê? Do meu cabelo. Sabe por quê? Sabe por quê que no cu duro sai a tona? É o estilo angolano. Sabe por quê que no cu duro sai a tona? É o estilo mediático. É o estilo... Você consegue dar conta de seu passinho. Percebe-se? Então, por isso que sai a tona. Se nós vamos no rap, há rapes drogueiros, há rapes que batem as mulheres e matam, há rapes traficantes, há homens que zombistas, que entregam a vida para ter. Mas há pessoas que criou, criou, essa doença criou de nossos primeiros fazedores de arte. Percebe-se? mas é o passinho e toloba, é o passinho e toloba. Fala de coração. Eu já não quero bifes com ninguém. Eu quero fazer a música para amanhã. Porque o cu duro é que me dá de comer. Eu não vou estar falando com o meu estilo. É falso. Como é que a tua empresa vai... Podes até não bifar ninguém. Vão te bifar sempre. Tá bom. Tá entendendo? É aí onde te sobe a raiva. Fogo. Mas eu não bifo ninguém. Então me bifar é com... Mas é assim, eu como ouvinte ou ouvinte apreciador do cu duro, eu sei que bife é normal. Desde que não levamos nada do pessoal. Sim. Mas o que me preocupa na verdade não são os bifes. Estamos aqui a falar do cu duro. E quando se fala de cu duro fala-se de um estilo. É impossível ter um estilo siniférico. Falamos da nação e da angola. As pessoas são os cu duristas nesse caso. O nosso foco de orientação. Mas bife quando falam da tua mãe, da tua família e prostituição que és prostituto isso aquilo é um bife saudável? Não. Isso aquilo não é bife. Isso já abusa isso é abuso de confiança. É assim, na sociedade nós temos deveres, obrigações e direitos. Quando tu sentes que alguém fez uma acusação e tu sentes... Tem o cito para resolver. Tem o cito para resolver. Porque há duas formas. Tu podes abrir um processo contra a violação da tua integridade moral. Física, sim. Por acusações, a imagem, o bom nome. Sim. Agora, se ele tem... Os cunduristas não abrem esse processo. Muitos cunduristas fazerem o de cunduristas. Por exemplo, ouve só, Paulo, Paulo, tem umas três cunduristas que a vida deles quando vão na televisão soubem falar dele e o meu marido. Quer dizer, não falando do trabalho dele mesmo, só do princípio eu fiz meu coque. e eu não me sinto mal com isso. Quer dizer, ele está a me promover. Está a entender bem? Está a me promover. Está a tirar uma energia. Não entrasta. Está a me promover. Agora eu vou fazer... saber o que você quer de reprovar. Todos os dias que vão na televisão eu não sou... eu dou um toque. Então... Falar mais... O futuro é essência. Isso aqui vai se sentir sempre quando eu já encontro um moraíso. Desde a base, estamos a falar, Tony, amado, se bem, já teve essas polêmicas, já teve bife. Nós somos filhos, que estamos seguindo também. O que está acontecendo agora? Parece que esse bife já está passada aquilo que eu meio que a música. Está passada no normal. e quando vai na vida pessoal, isso é um perigo. Agora, se sentires que isso te deixa desconfortável, tens dois caminhos a seguir. Vai por meio judicial, podes resolver através do diálogo, mas há coisas que saem na mesa. São realidades. Na verdade, o Kuduro é o reflexo da sociedade e as pessoas em si. Os Kuduristas representam a sociedade e muitos deles por causa das dificuldades sociais. O mundo, a sociedade angolana está incluída, ou está virada na prostituição. Vamos chegar ali, graças, vamos chegar aí. Bel, disseste que o Kuduro, essas cenas dos bifes no Kuduro vai acontecer sempre, mas já perdemos alguém que está fora disso praticamente. O Passinga aqui acabou de admitir que já não é o mesmo Passinga e mudou. Alô, Jane, já te ligo, estou no programa, baby, já te ligo, aqui já. Está a ver? Mas está a criticar aqui porque não sei o que, não sei o que. Olha, isso que o Passinga fez. Estás a entender. Mas pronto, voltamos. O Passinga diz que já não é o mesmo. Então, já perdemos alguém do bife. cuidado. esquece isso. Passinga eu mesmo, sim senhora, porque ele bifa sempre. Então, está dizendo isso. Ele bifa sempre. Vai na prisão, fala boas de coisa das pessoas, assim é que. Ok, então, eu posso falar. Ela batalha a pessoa, já estava tentando me batalhar aqui. Ah, não, me pergunta a mim, por causa de quem? Não sou pessoa. Só estou respondendo do bom jeito, me deixa. O bife nunca vai acabar. Pode falar, porque não, não sou mesmo. o que é que está vendendo maçã? Olha a fruta aí. É melhor comer uma fruta, fica mais saudável. O crítico já disse, não conheço o Passinga pela música, mas sim, pelas polêmicas. Por que que muito? Quer dizer, a polêmica já lhe levou, ele já quis se armar em fino, que não faz, esquece isso. Vai, vê sempre bife. Pode responder. Mas se falar uma coisa que me toca, responde, tio. Primeiramente, parabenizar a Bel Cardassi, mulher do Coquicinho, uma grande cantora. E é uma grande cantora, e é a cantora do momento, atualmente, em Angola. Parabeniza. Fala, me fale. Deixa-me sofrer. Meu irmão. Hoje tu a falar. Tá vendo, hein? Ah não, já estou esquecendo. Não, não é sério. Fala depois eu vou te... Tu és falso. Tem que falar depois. Vai, fala. Não, mas ele está elogiado, ele está te falando. Eu conheço, eu que sou a Condurista aqui, ele também. É falso? É falso. Passinga, tem a palavra, por favor. É muitas das vezes, para ganhar audiência, não é o Espírito. Tá vendo aqui no quê? Por que que nunca me ligaste? Ei, Deus da cantora. Olha. Ó, esqueci isso. Tá vendo aqui, desculpa lá, e eu quero aprender mais consigo. Aprender não tem limite, percebe-se? E eu, graças a Deus, graças a Deus, eu, Passinga, estou a mudar não com os meus familiares, com as pessoas que eu encontro na rua. Eu sou amigo de grandes entidades, de grandes empresários, e todos eles dizem, Passinga, você é iluminante, só te falta ter cabeça. Então alguém que está me chamando, só fui à casa dela, me deu um milhão para me tomar conta da minha família, e também para me repudiar, que eu tenho que mudar, vou continuar a ser. Também, a prostituição não me leva a lado nenhum. assim, eu nunca mais vai bifar ninguém. Nunca mais vou bifar, mas quem tentar será vencido. Escuta, Paulo, desculpa, vou te dizer, eu fiz uma música... Está difícil acreditar, porque ele é terrível, mano. Olha, vou te dizer, não, mas isso aí muda. É, mas... Não, não deixa ele falar, por favor. Passinga, mudar. Passinga, deixa só ele falar. Tem dois minutos. Vamos conversar. Não. Não quero transmitir. Transmita. No princípio, ele disse, o artista, o fazedor de arte, vela para uma sociedade. Eu venho do baixo. Eu venho do baixo. Então, do baixo, estou sempre no poço. O que é que eu tenho que fazer para sair do poço? Para poder complementar o meu presidente, para poder complementar o clínio com credibilidade, ter educação moral e física. Educação moral, não depende do fulano, isso que depende do teu raciocínio. Percebe-se? Um ponto. Segundo ponto, estamos numa idade, nossos filhos estão a fazer a décima classe e a oitava classe. Vamos tempo e sem debate, porque o teu pai lhe partiram a cabeça. A tua mãe, lhe vimos naquela pensão. White, bro. Não vou imitar o americano, não vou imitar o brasileiro. Eu sou angolano. Eu tenho algo a velar por essa angola. E fico feliz, temos uma angola sem guerra. Outros países estão a se matar como na Rússia. Percebe-se? Angola não tem guerra, temos muito para fazer. Fizemos do Kuduro, ganhamos do Kuduro, abrimos empresas, abrimos e creche, abrimos outros patrimônios. Percebe-se? É o Pacin gostoso disso. E quem é essa que tem sempre que me bifar? Tanto parabéns. Me bifa até quando morrer, depois vais ao hobby e te chora e acabou. Tenha a palavra, irmão. Ok. Pacin, ouvindo isso de ti como colega de painel, eu fico muito feliz porque reitero outra vez, eu acho às vezes que os Kuduristas não têm noção da dimensão que têm. Eu já tenho. Porque os Kuduristas se tivessem... Olha a tua dimensão, Pacin, e agora? Um minuto. Qual a tua dimensão? Eu sou patrimônio dessa angola. E o Kuduro tem a cara do Pacin que toda a angola tem a cara do Pacin que toda a angola porque eu tenho o bilhete de identidade, tenho o passaporte. Ok. Não me referi... Não me referi nisto. Vamos, vamos, continuo. E eu, quando estava a pegar no ato da feitiçaria, quando estava a pegar no ato da prostituição, não era para vos julgar. Era para chamar a atenção e dizer, olha, em vez de pensarmos e promovermos a prostituição, em vez de promovermos a feitiçaria, nós vamos ficar promovidos em ações sociais. Porque, posso falar, posso falar, posso falar, posso falar, posso falar, porque infelizmente vem à tona com duristas que eu não quero fazer aqui acusações que visitam, por exemplo, o feiticeiro Pai Nosso. Isto é grave. É vida dele. Não, não vou. É vida dele. O Kudurista tem que saber que a partir do momento que fica exposto já não se trata da vida dele. Tudo bem, que as maçãs... A gente influencia a pessoa porque entra na família dos outros. Eu fico assustado. Você está no programa, você está a comprar fruta. É necessário ter uma lista. Não, até fruta. Estamos numa mesa, deram água, deram coquetel. Normal que eu tenha uma fruta para ficar doce, porque eu sou doce. Deu-me uma laranja. Quando você anda a respeitar o programa... Eu sempre te falei, sempre que eu sou o primeiro homem a dar audiência nesse teu programa. E eu não venho para aqui para sujar a minha casa, para sujar a tua casa. Eu venho para só saber que nós estamos numa mudança da angola. Porque essa hora o presidente vai ver isso. Outras entidades, clã e no clã vão ver isso. E nós temos que transmitir mensagem. Eu vivo no casinha, mas não me dá o direito de ser uma pessoa vândalo. Eu vivo numa comunidade onde a delinquência é de um outro nível, mas eu tento baixar aquela delinquência. Por isso mesmo, eu vou fazer lembrar o Passing. O governo provincial de Luanda está a levar a cabo uma campanha de sensibilização o chamado Diga Não as Richas. E sabendo que os escuduristas têm uma influência, o Passing acaba de afirmar que é munícipe do Kazenga. Eu ficava muito feliz que vesse o Passing num dia em campanha de sensibilização. Já agora, eu sou coordenador de uma associação chamada Judeza, Associação Juvenil de Desenvolvimento Econômico e Social da Angola. E gostaria de convidar um dia o Passing para ir lá na minha comunidade e trabalhar numa de nossas campanhas solidárias. É isso que nós precisamos. Muito obrigado. Agora, escuta, tem a delinquência zero no Kazenga com o Maueto faz erro que dei aquele projeto no Maueto. Quando dei aquele projeto Mas precisavas dar rosto também. Deixa-me só falar. Eu dei o rosto, eu sou o rosto daquilo. Dei ao Maueto e hoje é uma. Tem a delinquência zero em Malães. Eu e o Kappa do jeito que levamos conviver com as comunidades. Ainda hoje, há cinco dias, estive com a administradora Nadia Neto do Kazenga. Fomos reunir com as comunidades, jogamos bola. Eu falo e faço e outras contas que eu tenho feito. Não vamos sair fora do tema. Bem, o Kardashian, muita gente tem reclamado o facto de muitos culturistas atualmente estarem a ser, a procurarem ser conhecidos mais pelos memes do que pelos culturistas. do que pelas músicas feitas. Resumindo, os culturistas são mais conhecidos pelos memes em que fazem, que estão envolvidos ou que fazem do que pelas suas músicas. Qual é a tua visão quanto a isso? Eu acho que é... Os culturistas hoje parece que virão memeros. Falta de patrocínio. É uma delas. Não seria a criatividade? Principalmente, sim, mas nós somos cantores. Nós somos cantores, né? Precisamos de quê? Patrocínios para avançar. Porque parece que muitas vezes eu vou escolher... Não, vamos respeitar. É o momento dela, por favor. Sim. Por quê? Mas tem que nos cuidar bem. Fogo. Eu estou a responder para a Sing. Mas você depois pode... Me deixa a responder. Depois podes rebater. Está a me tirar o fogo. E você consegue dizer três produtores dos memes que só fazem meme para aparecer? Eu vou para o Pacsing. e eu vivo disso. Eu ganho. Está a ver. Eu faço um meme. Escuta só. Para dois. Escuta só. Deixa-me só. Eu vou ajudar. Se eu tiver... Vai falar para a Sing. Mas vamos deixar concluir. E por que... Por que que eles fazem isso e você não faz? Onde é que está mostrando o quê? Tem que uma faca na mesa. Procura aparecer com esses memes e você não faz isso. Procura cantar? Não. Eu ultimamente... Epá. Eu posto as minhas coisas, né? Como já te disse naquela hora. Como já te disse naquela hora, né? Prefiro... Eu estou a preferir ficar longe, um pouco longe da música, né? Estou mais a prestar atenção na minha família, no meu marido, no meu filho. Porque falta de patrocínio. Quando você vai atrás de patrocínio, querem namorar contigo. E eu não quero essa vida nenhuma. Mas esse fenômeno... E eu não quero essa vida. Estou a falar... Estou a falar de mim. Vamos respeitar o debate. Eu estou a falar de mim. Ela vai falar... Não se veem Belkadacha, Belkadacha por causa disso. Viver na cidade, está sempre com esse raciocínio, essa atitude. Que atitude? Vou falar a verdade agora é crime. Estou a falar a verdade. Quando você vai pedir patrocínio, te pedem namoro. Não estou a me atroplar coisa nenhuma. Então, por isso é que vocês veem Belkadacha e a... Mas ela canta bem, mas está aí. Quando vou pedir patrocínio, atrás de um patrocínio, não pedem namoro. Mas é o sucesso? Se o sucesso no Coduro está aí, você não faz por quê? Não tem a minha família, eu não quero isso. Ok, muito bom. Eu é quem decidir a minha vida. Não, agora de hoje em dia, não é assim, não é da de... Porque os amigos saí, porque não sei o que, não quero. Então, Coduro é isso. Prostituição também? Muita prostituição. Feitiçaria. Ok, nós vamos num tema de cada vez. Passinho, tem a palavra, dois minutos. Primeiramente, acredito que a Bel entendo a situação da Bel. Quando tu fazes bem as coisas, ninguém vai te pedir namoro. Ninguém vai te pedir namoro. Quando tu fazes bem, ninguém vai te pedir namoro. Puxa um já na coisa, tu quando se fizer, a Tânia quer saber o quê? Não sei cantar, hein? Ele falou no que mais vi falar, mas ele está querendo. Não, deixa ela falar, deixa ela falar. Quer dizer, quando fazes bem as coisas, não sei cantar então. Vamos... Canto à toa, canto lixo. Deixa, deixa ela... Não, é uma pergunta que fiz para ti, canto lixo. Opa, assim, ela precisa deixar você acabar para ela entender. Acaba o raciocínio, ela depois vai responder. Mas quando as pessoas fazem bem as coisas, fazer bem o quê? Música? Eu canto mais que você, você saiu mesmo por causa dele. Não, é porque não sei o quê, porque é polêmico. Eu não. E você acompanhou, Pasinghe, esquece isso. Tá bom, Bel, eu sou a melhor cantora da Angola. Não sou a melhor cantora da Angola, mas você sabe do que eu estou a falar. Numa ponta D, sou o marido da Manuela Mariana. Tenho que estar a ponta D, senhora, então também não fala à toa. Não fala coisa à toa. Aqui ninguém está faltando respeito. Vamos ouvir o Pasinghe, por favor, Bel. Pasinghe, termine, dois minutos. É o que eu falei. São gostosas, meu irmão. É o que eu falei. Não mexi no corpo ainda. Está entendendo bem? Um dos organizadores do evento está... É cheio, meu irmão. Bel, eu estou a falar contigo. Bel, vamos respeitar o tempo de cada um. Pasinghe tem dois minutos agora para falar. Vamos respeitar, por favor. Pasinghe, dois minutos. Podes me dar um minuto? Em um minuto vou resolver o problema do país. Porre, pode sim. Estamos capacitados para isso. Porque Deus, quando ilumina a tua vida, ninguém aparece para meter barreira. Na vida, o murista consegue ganhar dinheiro no morro. Quando faz bem. O memero consegue ganhar dinheiro no meme quando faz bem. E agora, eu sendo kudurista, eu passei que estou louco para a parede. Que mulher pode fazer bem? Vai ao mesmo querer sempre pedir amor. E essa merda aqui eu não quero. Não, assim não. Assim não vamos conseguir dar segmento ao debate. Pasinghe, vamos embora. Eu sou livre de não querer, mas. Como então? Sou livre de não querer. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Porque se você faz bem, não faço bem. Assim todas as kuduristas fazem bem já. Você vê uma cabola, está tudo a toa. Mas já. Está a entregar. É que? Graça. Bom, quando o Pasinghe se referiu, na minha opinião, na minha percepção, quando o Pasinghe se referiu em fazer bem as coisas, o Pasinghe, acho que passou a mensagem da competência. devemos ser competentes. Fazer bem. Tutela, bro. Porque quando fazemos bem, ainda que estiverem a nos fechar a porta, a gente rompe. Agora, a forma de se posicionar também é importante. Lógico. Há kuduristas, ou seja, há pessoas que... Ok. Figuras públicas. Assim te defendo, não importa o estilo ou o que faz. Há figuras públicas, músicos, pessoas que fazem teatro, que a forma deles de se posicionar, principalmente nas redes sociais, é uma forma, é mensagem que passa, tua venda. Toma. Toma lá. Nós somos africanos. O kuduro é desangulano. Os angolanos são africanos. E a música é manifestação cultural. Não podemos só entrar no microfone e falar uau, 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 uau. Não. Devemos levar em conta todos os elementos essenciais para a constituição de uma cultura. E o vestuário, permitam-me, o vestuário, a forma de se vestir. E ele ainda fala. Apresenta muitas comunidades. Os nossos pais, nossos avós, não vestiam colacho suado, permitam-me. Quando uma mulher, minha mulher, vem a esta pública com um colacho suado Não, deixa. Gostaram, não. Não tiram as crianças. A caminhar. Gostaram, está gostaram. Somos humanos. Não tem uma pessoa. Pode continuar. Está a chutar criança. Não vestir criança. Não, está a chutar. Eu não gostei. Se vieram aqui, é porque tem boa coisa. Tem que escutar boa coisa. Não querem ver pessoas a falar, ofenderam, percebe-se. Então deixa aí os bebês. Eu também sou pai. Eu não chutei as crianças. Não, você se interessa. Seja realista consigo. Ok. As crianças estão a falar alto e estão a impactar sobre o áudio. Então nós não conseguimos trabalhar. Não estão doentes. Aqui estão no hospital. Eles estão aí. Vamos lá trabalhar. Vamos. Vamos lá. Entendeu, Passinho? Ok. Então se as crianças não falarem alto elas podem permanecer aqui. Fiquem aí bebês de Passinho. Todos eles. E reforça para não falarem alto. Filhos, falem baixinho, ok? Isso aqui é um papá Passinho. Assim é que é um pai. Falei. Como eu ia dizendo, nós somos bantus, ou bantus, como que é. E nós somos bantus e bantus. Temos forma, típica de se representar, de vestir. Agora eu quero fazer uma pergunta. Os muçulmanos, permitam, os muçulmanos, os religiosos, porque a religião é vasta, os religiosos que defendem, ou seja, que têm como religião, passa a redundância, o islã, eles têm uma forma de se apresentar. O Passinho está vestido como um americano? Não, não estou em um áfrica. Não, 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 espera aí. Calma. Está vestido como um americano. Assim nós estamos vestidos aqui de pano, lenço, estamos a cantar com duro. Agora, vamos já que tudo vai morrer. Não é nesse sentido. Ai, ai, ai. Não, não é nesse sentido. Como se eu sou do vestuário, vocês são os homens que merecem. Espera, espera. Cargaça, você chegou num ponto em que levou Abel a fazer essa pergunta. Exatamente. Ok, ok. Ele também tem que ver aqui de uma toca de pano. Abel até falou uma coisa que precisamos prestar atenção. De um sapato que não existe. Que é o quê? Que é que, quando eu lhe perguntei por que os cuduristas vieram no Memelos, a procura de patrocínio. Deixa eu lhe dizer, há cuduristas, acredito, essa pergunta vai ficar na mesa, o debate está aberto, a cuduristas que procuram fazer memes para ganhar mais visualizações, seguidores, com certeza, eu bora mesmo fazer. Fáciladores na sua página. Isso que Abel falou, não podemos descartar. É com essa intenção? Também? Você acaba por reprovar com duristas que... Paulo, desculpa. Pimenta em colagem suave, esqueci isso. Paulo, não vou falar para mim, vou falar para os meninos que estão a vir agora, com duristas. Acredito que eu já estou numa outra fase. Aqui, dia menos dias, deixo de cantar, vou seguir a minha vida de um outro ramo. E vai comer o quê? Diga. Vai comer de quê? Por isso, deixa-me falar. Estou a falar para os meninos que estão a vir, dia menos dia. Estou a projetar uma vida para que sai, um dia sair do cuduro, consiga fazer uma outra coisa. Amém. Quando ele falava de vestuário, não quer dizer que é só panos de Congo, ele falou, ele falou, e falou bem. Isso não é uma moção na crítica, está a ver. Nós, 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 nós os cuduristas, os artistas, os angolanos, estamos a perder a nossa cultura. Sabe que nós aqui, nós os três, nós os quatro, ninguém fala Kimbundo. Sim. Tem certeza? E a minha filha de nove anos, a minha filha de nove anos, a Romina, fala Kimbundo, não lhe levei na escola, ele vê aquele programa infantil. Canuca TV. Canuca TV. e a minha filha de nove anos, e a minha filha hoje já fala, fala Kimbundo, tenta me cumprimentar em Kimbundo, e eu me sinto comprometido. Percebe-se? Chega uma certa altura da vida, vamos esquecer o Brasil, os Estados Unidos da América, vamos fazer a nossa vida decente, com uma outra educação, para que o pastore, não invoca o teu nome na hora do culto, que o Passing fez, o Passing se drogou, andou de colar, de biquí, eu andei de vestidos, de nós, vou meter a colar, aquilo é passado, mano. Eu souzinho para mudar. Passing, não estou arrependido, mas decidi mudar, porque aí eu tinha inimizado as pessoas. Ah, vamos, eu gosto do Passing, ah, Passing aqui, vai se atirar na mesa, hoje já não faço aquilo. Ah, ok. Percebe-se? Você via o Passing, mas beijos e linguados, que dás durante os shows, vai continuar a falar. Aquilo é minha identidade, agora cabe, e eu e ele. Quer dizer, aquilo é cultura angolana? Eu estou a falar. Aquilo mesmo é cultura angolana, pegando, trabalhando, dá beijo da boca. Aquilo é uma projeção, projeção de pau. Não, você não tem nenhuma projeção, qual é projeção de pau com o que? Dá beijo no bailarino. Meu bem, eu quero dar, essa conversa, essa conversa do Coduro Pincel, como é que entra no Coduro, essa cena de Coduro Pincel? Então, sabemos da prostituição, já sabe, as novatas que estão, estão atrapalhadas, estão a ver? Querem ser tipo uma Géssica, tipo uma Samara, estão a ver, não, para mim vir rápido. E não seja de pau, calma aí, calma. Se conta nos melhores, meu Deus. Calma, deixa eu falar. só o melhor Codurista da Angola. Deixa eu falar, o melhor Codurista da Angola. Não se fala dos 20 Coduristas, dos 20 Coduristas, dessa nova escola, só não entrar, o mundo apaga. Ah, é? Porque eu sou uma mudança, eu sou uma mudança radical para esse país, percebe? O Pacing veio de polêmica, o Pacing veio de... Deixa ele falar. Hoje o Pacing come... Também está a lhe cortar, assim. Também está a lhe cortar. Então vamos discutir, porque eu sei falar, ele vai calar. E mensagem para lá, em casa é mulher. Eu estou a responder, o que está a me perguntar, eu vejo mulher que eu tenho... Eu estou a responder. Eu estou a responder. É quem? No microfone, meu. Eu estou a responder. Vamos, com o Drupincel, meu. Com o Drupincel mesmo, eu pensei, não vou dar que está a vir, está a vir a prostituta, porque... E há imediatismo, mano. Tem que ficar lá no alto, o dever de cantar ainda mesmo, é cantar, cantar não. Da forma que nós fizemos, né? Cantar é cantando, vai cantando. Um dia vai chegar e não querem mais isso. Até os homens zombam. Vamos criar um projeto com o Drupincel. Ah, é só ir no estúdio, já tem lá o cadeirão, tu faz talas, vai no estúdio, grava e não sai nada, não fica famosa, fica famosa como prostituta. Mas não era suposto os experientes, os homens do Kuduro masculino, darem essa abertura às senhoras, aos novos talentos? Eles vão dar abertura, mas com troca. Nem todos são assim. Todos são assim, nem todos são assim, até o mais fino, o que se acha de mais fino é o mais malandro. Não, continua a falar com a Bel. Eu estou disposta. Eu estou disposta. Não, Você já ouviu falar do Kuduro Pincel? É verdade, gostou muito de começar a ocultar coisas aqui. Bel, já ouviu falar do Kuduro Pincel? Sabes o que é? Sim, formas miúdas, fala-se das Kuduristas que estão envolvidas na prostituição, na prática da prostituição. Isso não tem lógica. Tem lógica, sim senhora. Não tem lógica. o caminho mais fácil que algumas pessoas utilizam para atingir o sucesso, ou seja, através de favores sexuais. Bom, mas ao refletir isto, eu digo sempre, o Kuduro é sociedade, é reflexo da sociedade. Porque essa problemática de atingir o sucesso, o topo da pirâmide por causa do imediatismo, a vontade de bens monetários, isso é problema da sociedade do imediatismo. ver o atingir a pirâmide por causa do sexo, ver se isso em todos os cantos da sociedade angolana, do mundo, do mundo, do mundo, estamos a falar assim de forma delimitada, existe, é um fenômeno social que precisamos, estamos aqui a refletir, a combater, a encontrar soluções. Você encontra nas empresas, você encontra até na igreja, infelizmente. Não, graça, entenda a pergunta. Naturalmente que nós encontramos, mas a proporção que se encontra no Kuduro é essa promiscuidade e a liberdade com que se fala isso, a naturalidade com que se fala, a legalização que se quer dar a isso, a esse, não sei se é um novo, estilo de música, não sei se é uma nova música, não sei se é uma nova forma de ser, estar no Kuduro, mas isso é que preocupa, ok? Há coisas que são feitas no culto, mas coisas que são feitas a olho nu, ok? Isso é, a proporção é essa. O Kuduro Pincel, na minha opinião, surgiu em forma de bullying, surgiu em forma de bullying para abusarem as pessoas, só que algumas pessoas na sociedade são desenvergonhadas, não tem vergonha, então estão a pegar aquilo, a normalizar aquilo, para levar com ela, para encurtir nas pessoas que é normal, para as pessoas aceitarem aquilo viver, por isso é que eu disse que o escudo, o escudurista tem a responsabilidade social, isso me dá medo, porque eu tenho filha, tenho irmãs, tenho primas, tenho vizinhas, que gostariam também de ser como um passinho e quando eles ficam a saber que o caminho viável para atingir esse sucesso, para ser como um passinho, é entregar o corpo, eles vão por essa via. agora se tivermos um escudurista que saibam se posicionar independentemente das coisas, independentemente das propostas, vai ter também outras pessoas que vão saber se posicionar. Por isso é que o escudurista para manter, para ter marido, mulher, não assim, o escudurista, a família do moço quando saber que é o escândalo, estou na família, é reuniões familiares, mantém com o escudurista. É complicado, não é? A Bel disse que todos os escuduristas praticam o Kuduru Pincel. Posso responder? Está de acordo? É para responder? Primeiramente, pedir desculpa aos ouvintes ali e às colegas da Bel, pedir desculpa às colegas da Bel. As colegas também. As colegas da Bel, pelo que a Bel está transmitindo agora, eu nunca mais tive com a Bel, a Bel cresceu comigo no Kazenga, a Bel hoje vive em outro município e eu vivo em outro município. E eu aprendi quando alguém sai daquele local é porque quero mudança. E essa hora a Bel está me transmitindo uma outra mensagem do lado dela, é ela. Não vou desfazer isto, não é? Mas lamentar, lamentar, lamentar de verdade, porque nós temos que nos procurar saber conosco. Eu às vezes quando comento eu vou para a minha casa, me vejo no espelho, porra, fiz isso por quê? Desculpa o termo. Estás a ver? Não importa o tamanho do nome ou se és pequeno. Quando tu fazes bem, chegas a Roma. Chegas a Roma. O pai profeta, da brincadeira dele, chegou a Roma do jeito dela, sem bifar mais ninguém, inventou... Mas eu queria sucelentar que é necessário as pessoas saberem que Roma e Pavia não foram feitas num dia. Quem utiliza muito esse termo é um político que gostaria de... sim. Leva tempo, ou isso, então, vou te dizer, mano, eu fico feliz. Eu nunca pensava que eu poderia dividir palcos com entidades no país, porque o Passing era aquilo, não, Passing é um maluco. Eu sozinho me cuidei. Eu me cuidei. Ou isso, amigo de grandes figuras do país, dividimos palco. Só assim, vês agora a minha agenda. Tem mais de não sei quantas atividades. Do meu bocado, estou a dar de comer o estilo Kuduro. Dar de comer o estilo Kuduro é como manter uma imagem nítida, um outro respeito, ir na televisão com educação, transmitir mensagens para que os meus clientes compram o meu produto. Eu sou produto. Se eu sempre ir na televisão, guam, 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 o meu produto é inválido, não vale. Os meus clientes têm que ter, só acessa a tua empresa agora. Vai ver não, Passing mudou. Vamos ver na página do Passing, tem quantos seguidores? 80 mil seguidores. Já dá para fazer publicidade de uma empresa. Agora, se na publicidade você mete um meme, diz que não estás ofendendo ninguém, ou estás a virar tua cara, ou eu fazer uma coisa caricatura, aquilo para engraçarem o pessoal, aquilo vende. Meme não é falta de respeito. Eu ainda digo, em Angola, eu sou cantor com mais meme e me sinto feliz. Você está a fazer meme com o Passing, porque sabe que o Passing tem algo que vende. Percebes? É isso que eu estava a dizer, essa hora, o teu programa aqui, está aqui, está a falar, pô, o Passing mudou, eu fico feliz. Vê a minha cara. Mas mudou de fato? Eu era chamado o mais feio do mundo, eu sou o homem mais desejado, porque mudei radicalmente. Desejando por quem? Mudei. Desejando por quem, Passing? Deixa eu falar, todas as mulheres. Menos eu. Não há mulheres. Menos eu. Deixa eu falar, deixa eu falar, desculpa mesmo lá em casa. Mas quais são as idades das mulheres que te desejam? Deixa eu falar, deixa eu falar, de coração, aprende quando eu estou a falar algo para o bem que é do topograma. Não corta, também vai cair na fantasia, mormão, percebes? E quem está a fazer com fantasia? Não estou a dizer, eu estou a falar, vai cair na fantasia. Quale fantasia então que está aqui? O que eu vou fazer mais, meu Deus? Será que tem que vir com uma televisão americana? Isso é com duro mesmo, você é com durista. Tem mais um minuto para terminar. Sou kudurista? Eu sou kudurista de raiz. O que é que mais te preocupa? Vai ver que eu sou kudurista de raiz. Bebe louco, vem. Dá uma cadeia para o kuduro. Não estragou nenhuma mesa. Kuduro é isso, brada. Eu estou completo até na cabeça, mano. Nós temos que mudar as nossas mentalidades, brada. Percebe-se? Andas muito triste com tudo o que tem acontecido no kuduro? Comigo, já fiquei triste comigo, brada. E como você continua a fazer? Olha, vou te dizer, eu queria ver o Mabel Pomba ter uma música nova para assim, o que é que vais fazer? Me mete um link. Você te pedir o quê? Quando eu precisava lá no casamento se arrastar a te pedir e fazia o quê? Pegava as minhuras de outros municípios. Meu homem veio aí, apoiava já. Hoje em dia, eu já sei que o Passing, não adianta ele pedir nada. Eu estou vendo, o Passing está lá fogo, é, poça, malcota, está aí. mas não adianta, eu já fiquei com essa mentalidade que não adianta ele pedir nele, nem o Copa 2. Vão falar, não, vão negar, vão te dar boa de bunga, não, não sei o que, não sei o que, nem vão falar contigo, nem vão te dar nenhuma resposta, malandro. Obrigado pela parte que me toca. Tem que te tocar, porque é verdade, estou falando mentira. É isso que eu estava a dizer, sabe quem me fez mudar? Preto Show, Scroquicuia, Pleno Clésio, eu tenho um empresário meu que me toma conta de tudo que eu faço, que é o Comissário Teixeira, uma excelente pessoa, o Toicovi, um homem do Ramiro, essas pessoas, falamos, nós nunca gostamos por cantar escuduro, gostamos da tua forma de ser, és uma pessoa com caráter, e se tu começar a fazer assim, fazer ali, fazer isso, vai ser um grande cantor. Vou falar só da minha agenda, vou falar da minha agenda. Dia 31, estou no FestiSumbe, no dia 30, estou no FestiCuanzaçu, no Ebo, dia 31, vou dividir o palco com C4 Pedro, dia 29, estou para a Bengueira, está aqui tudo, isso é do meu bocado, eu já estou a fazer a estimativa, de 1 a 30, tenho 1 milhão e 500, eu abri, olha só, só desço a minha música para Sing Itoloba, eu abri um bar para minha filha Roberta, tenho um bar meu, estou agora, comprei agora, Iquitar na Muxima, para meter os meus bailarinos, vou abrir Lavra. Muito bom. Você é na beira do Rio. Agenda, qual é a tua agenda? Aqui a minha agenda toda. Minha agenda está com o meu marido. Não, agenda não pode estar com o teu marido, meu querido, ouve, eu estou afastada da música, eu estou afastada. E deixa eu fazer aqui o quê? Vim fazer aqui o quê? Porque eu sou artista, e ele se me convidou, porque eu não falo, porque eu estou a ver. Não fica moralista, sem moral. Não, 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 esquece isso. Se o Paulo me convidou, é porque ele sabe que eu sou. Paulo, Paulo, está a entender bem? Agora, pergunta a ele. Não, eu convidei porque você, era muito importante para estar aqui connosco. Está a entender? Paulo, Paulo, na vida, chegou uma certa altura, fica com quem te faz bem. Eu fico com o meu marido. Iá. Está a me falar, porque ela faz uma música, vem no passinho e faz a quem? Não estou a fazer, está bom, não é obrigado. Não sou mesmo, porque Iá, você, essa tua barra, já deu muito tempo. Eu acredito, você me veio arrebentar. E ele também, já arrebentava. Arrebentar como não entendi. Nunca sabe, tentava se entender muito bem. Cano Graça, ué, procura bem na Bel, para saber se arrebentar. Não, esquece isso. Eu já disse que é uma boa fora. Esquece, senhor culturista. Agora, eu quero que ela me ouve, para saber, onde é que ela é boa cantora, onde é que está o erro. Vou te ouvir o quê? Ah, eu quero que a Bel, me pedes para saber, onde é que está o erro dele. Vai me ajudar. Vamos ouvir o Cano Graça, vamos ouvir o Graça. Vai me ajudar. Vamos ouvir o Graça. Bel, você tem coragem. Vamos ouvir o Graça. Sinceramente. Vamos mudar de assunto. Essa cena do feitiço, no Cuduro, você havia falado há pouco tempo, eu reforço. Alô. Pacinho, você está no programa? Alô. Vamos, Pacinho. Vamos só. Conhece Isabel Kardashian? Não, não conheço. Tenho o que lhe falar. Não, mas é uma cantora boa do Kazenga. Vamos agir. Assim que eu saí, vamos voltar e dar bem a data, para não combinar. No dia 2 de outubro, estaremos bem em cabina. Então, vamos, uma outra data, para ver se vê o que é pessoal. Amor, irmão, agora desliga, estou no programa. É assim que o homem tem que mudar. É isso que eu quero. Que ligarem para a Gênera. Ninguém vai falar para a Gênera no Quimbana. Faz bem as coisas. Percebe-se? Eu quero isso de todos os kuduristas. Porque, olha, eu fico triste com as pessoas que ainda mitam o passinho do passado. Estão a se condenar. O passinho do passado é a pior doença da Angola. E eu mudei. Parabenizar o Preto Show, parabenizar a Clé, parabenizar o Toikov. Eu quero isso. Todos os cantos da Angola, panfleta, não importa o preço do teu bocado, comerás o teu pão e vai gratificar a tua família. Percebe-se? Eu quero isso. Eu não quero aqui uau, uau, uau. Eu não quero falar da noite e dia. Eu não quero falar do Flamengo. Eu quero falar de mim. Muito bom. Pronto. Eu quero defender a minha integridade física. Porque se eu errar, não é a noite e dia, não é o passinho. Os meus filhos sofrem. Percebe-se? Muito bom. Então, eu quero caber. Eu entendo isso. A mudança não é na escola. Convive com as pessoas que transmitem. Eu vou ser amigo dela. Porque ele tem habilitações. Tem que a Simona, tem que a tutela, Brada. Junta com os fortes para que seja forte. Não vais aos Estados Unidos sem falar inglês, bro. Ok. Quando eu tentei se juntar ao Taliforte, Taliforte, Thomas. Conseguiu aí o... Ele é o forte, já que me deu o Thomas. Mas ele conseguiu um trabalho para ti. Será que vai sair mesmo? Não está vendo? Desligou rápido. É bom, galera. É irônica. Irônica quem? Você que é o próprio irônico. Entende-se o que quer dizer irônica? Não, não entendo, senhor professore. Desculpa, meu Deus. Quer dizer o quê? Irônica quer dizer o quê? Não entendo, senhor professore. Não, irônica quer dizer o quê? Irônica é alguém que... Como é que eu vou dizer? Pela B, eu vou dizer o quê? É alguém que não respeita o que está da lidar. Não, não é nada isso. Não é a definição, também não é essa. Calma, deixa eu só falar. Deixa eu só falar. Agora vamos falar se eu não... Está tentando ignorar, nunca aceitar, está a ver? Não, porque você nunca fez nada por mim, mano. Está a falar. Você nunca fez nada por mim, vou te confiar de quem? Você é falso. Está a ver, Abel? Escuta só, Paulo. Vou dar um segredo. Saber eu fazer isso. Escuta só. Só vou fazer isso. Saber hoje sair daqui. O marido é um grande cantor. Até hoje, sai daqui. Sai daqui mesmo daqui. Chega o marido. É como? Para assim que estava a falar boa coisa aí. Vem ainda. Fazem duas músicas para falar de casados. Falar do amor, da união, de casados. Casados. Faz a música. Pobre... Nem da música nos pirateros à toa, não. Está a ver? Abel tem que ver na página dele primeiro. Alimentar a página dele do... Tem Insta? Tem. Tem isso? Tem de quantos seguidores? Não sei. Não está mais para conversar, mano. Não, mas pronto. Nunca mais lá entrei. Não, deixa ela acabar de falar. Uma cantora nunca mais entrei. Qual o problema? Não, mas tem que... Tem que ver o teu Insta. Você é cantora, você vive da imagem. Tem que ser o Insta, meu. Eu tenho. Faça o Insta, eu cometer com uma outra cantora. Eu queria o maior... Também eu queria. Também um outro cantor aqui. Não é você também que eu queria aqui, moça. Também não é você que eu queria aqui. Eu também queria aqui um puto prata, um puto português. Também não é você. Boa coisa aqui. Vamos ouvir. Não, vamos ouvir o caso do braço. Tanto. Enfim, meu Deus. Enfim mesmo. Vamos a pensar mais a papada. Quer falar sobre o que foi dito aqui? Posso fazer pergunta? Sim, se for para acreditar de forma sintética, eu penso que o paciente Toloba está a passar a ideia a sua colega de que é necessário investir na imagem, aquilo que são as tecnologias. Hoje as pessoas estão presos no telefone. É, praticamente, se ela não tem tempo de pegar o telefone... Está vendo o que o dinheiro faz quando tu ganhas? Sim, que contrato. O telefone é caro. Está a ver. Não vou pegar o telefone. E não estou para... Isso aqui ajuda. Sim. Hoje é a nossa empresa. O telefone não é bolinho. Sim, é a nossa empresa. Mas vamos, vamos, vamos. Vamos ouvir o que a gente quer. Ajuda muita imagem. Eu posso aconselhar a minha colega de painel que consulta e eu contrato um gestor das redes sociais, já que ele é uma dona de casa, cuida da família, nem sempre tem tempo de estar aí nas redes sociais. Não tenho mesmo. Não, mas não fala aí, não, 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 não trai a mente da outra. Não tenho mesmo, não está a trair nada. Não, porque o gestor das redes sociais faz aquilo que nós queremos que faça. Imagina. Porque eu acredito que a Rádio Ouvinte é uma empresa muito grande e o diretor executivo não faz tudo. Contratou um gestor de redes sociais, contratou um designer, contratou um camaraman, contratou aqui um jornalista. É necessário para que possamos... É o sozinho, está aqui, meus homens. Por isso que dizem que por detrás de uma imagem há uma equipa. Mas, no entanto, não pode fazer a pergunta. O feitiço no Coduro, você havia falado, o feitiço no Coduro. Infelizmente, infelizmente, muitos Coduristas visitam casas escuras pelo imediatismo. Quem é mais ou menos? É notório. Não vamos... Quem é? Não tem um Codurista. Eu tenho muito cuidado. Não. Você sabe quem é, Pacin? Diga. Sabe quem é? Pessoal, acho que... Deixa-me só falar. Vou ajudar o Graça. Já tive uma conversa privada com um suposto profeta. Vou ajudar. Vou ajudar o Graça. E mencionou nomes de pessoas que já visitaram. Graça. Não se mete com profeta nem pastore. São famosos. Vai vender tua casa. Isso, aquilo é magia, mano. Está a ver? O mundo... Na história do mundo... Nós temos que estar mais atualizados, brother. Na história do mundo, são homens programados para transmitir mensagem. Estou dizendo para transmitir mensagem, para te cativar para a solidariedade. Cuidado com esses profetas. Olha, eu admiro... A hipnose, a capacidade de manipular mentes, controlar mentes. Sim, é isso. Ele controla a tua mente. Esse homem é fraco. Mano, todos os dias, tem alguém na minha vida que fala. Tu és uma luz. Tu és iluminante. Vem assim. Faz isso. Faz isso. Mano, vou te dizer. Eu não tenho mãe, não tenho pai. O segredo da minha vida está comigo. E da minha vida cuido eu. Eu estou pouco me deixando com a Bel. Eu estou pouco me deixando. Cada um cuida da sua vida. Você também cuida da sua vida. Você me dá, vai dar conta. Vai dar conta de conta. Faz a terração. Mas quando falávamos da feitiçaria. Eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Vou chegar lá. O tempo é curto. O tempo é curto. Mas quando falávamos... Você estava a perguntar ao Graça quem são as pessoas que vão buscar feitiço. Você sabe quem são? Eu sei. Quem são? Eu sei. Quem são? Os feiticeiros. Os feiticeiros da Angola. Eu sei. Não, os culturistas vão buscar feitiço. Eu no princípio... Você perguntou isso aí. Quer dizer que você está à vontade de responder. No princípio do teu programa, eu fui claro a dizer. O duro é meu patrimônio. E eu estou cansado de desvender com o meu estilo. É um estilo banal. Eu estou cansado. Problema... O melhor problema... Não dá nome de alguém. Permita-me. Deixa-me acabar. Deixa-me só terminar. Um minuto para ti também. A roupa suja lava-se em casa. Mano, se eu sempre falar o João foi, o Cicrano foi. Não vamos ter atividade. Vou matar a vida dele. Vou matar a vida de nós. E amanhã não vamos convidar. Não vamos ter cantor. Nós temos que mudar a nossa maneira de agir. A nossa maneira de viver. Para ser famoso, não é preciso mudar. Não é preciso feitiço. Não é preciso ir nos quimbandeiros. É só você aceitar que tu estás em vida. O Deus não meteu ninguém no mundo para ser pobre. Para ser miserável. Faça as coisas com cuidado. Pedribilidade e moralidade. Vai chegar aonde dá. Boa coisa demora para chegar. Mas quando chega, já não vais morrer pobre. Percebe-se? E o importante da vida é fazer as coisas bem. Faz as coisas. Hoje não comece pão com açúcar. Amanhã vais comer. Trabalha como pobre para viver como rico na velhice. Eu estou a pedir aos culturistas, aos artistas, fazedores de arte, julgadores. Chegou uma fase da vida. Ganhas o dinheiro, faz poupança, abre empreendimento. Estou feliz com o GBL. Estou feliz. Fui agora na festa do Mabululo. Olha, vou te dizer. Eu sou mais velho do preto show. Eu vejo os empreendimentos do preto show. Me dá orgulho. Orgulho positivo para me progradir. Estás a ver? A vida é isso. Tua mão. Dê a mão. Essa mão. Dê a mão aqui. Montamos para uma escola no fim da história. Ficamos ricos, bravos. Vivemos a vida a todos nós. É isso que eu quero, meu irmão. Eu não quero ouvir falar essas coisas porque feiticeiro, quem bandiriz. Não quero fazer. No mundo existe feiticeiro de todos os cantos. Tem iluminado e tem tudo. E quem fez a vida dele. Vamos falar de nós. Vamos trabalhar como deve, meu Deus. Mas para assim, quando nós falamos, vamos falar de nós a vida dele. Nós temos que ter em consideração ou relembrar que a figura pública tem influência na sociedade. Então vai para isso no início do Bartolomeu. Vai no início do Bartolomeu. Vai naquele secretário. Nós precisamos analisar o estado do Kuduro. Não, não é só o Kudurista. Não é só o Kudurista. Tem que falar daqui em banderismo, mano. Nós podíamos... Por isso com os pastores. Vou te dizer. Não é mesmo do Bartolomeu, por quê? Deixa-me só falar. Não é mesmo do Bartolomeu, por quê? Vou chegar até lá. Deixa eu... Por isso que esses potes... Pobres pastores. Estão a se aproveitar no estilo Kudurista. Como é aquele pastor aí que fala BM? Aquilo não é pastore, mano. O presidente do país tem que ver aquele pastor e lhe dá chapada. Aquilo é crime, mano. Aquilo está a sujar as pessoas que vão na igreja. Pedir bênção de verdade, brada. Os pastores estão preocupados com a místia. É para ter seguidores, para vir na beola. Vou te arranjar sucesso. Me dá sem bim. Isso é um ponto, esse é um ponto, assim... Abril, eu gostaria de fazer um comentário breve sobre a afirmação do Passinho. Esse é um ponto que nós devemos levar... Bem, assombrada! Estão nos autoriamente, Wendt! Os chamados... Eu não estou aqui para chamar ou acusar nomes, mas os chamados falsos profetas na nossa sociedade estão a criar exclusão social. Estão a destruir muitas famílias. Isso é um ponto que devemos refletir. Já agora a ministra da Ação Social gostaria que tomasse nota sobre essa grande problemática que preocupa os angolanos. Ok. Ok. Está dito. Bem, alguma coisa para acrescentar? Não deu nada. Tem mais alguma pergunta? Posso falar? Eu vou acrescentar. Pode falar, por si. Primeiramente, coisa. Falar a todos os artistas angolanos, até os nossos putos. O Kuduro é o melhor estilo da Angola. O Kuduro está em grande. Sabe por que o Kuduro é o melhor estilo da Angola? A noite e dia, se não fosse Kuduro... A noite e dia tem empresa pelo escudo pelo Kuduro. A noite e dia é polícia. A noite e dia defende o interior e defende a cultura angolana. Eu não me dou com a Titica, mas a Titica no Brasil é uma lenda, brother. Para perceber, eu não me dou com a Titica porque no passado eu tinha rixas com a Titica, mano. E eu me sinto desarrependido porque eu não sou amigo da Titica. Mas eu sei que a Titica, eu, pelo conhecimento da internet que eu tenho, eu sei que a Titica nos angolanos é um dos melhores da imagem do Kuduro no Brasil. E vamos falar de outras pessoas. Nós estamos preocupados, Paulo, presta uma atenção. Eu estou preocupado com o nosso ministro da Cultura, senta com os artistas angolanos para nós elevarmos a nossa cultura em outros países. Estou cansado que os cantores de outros países vêm aqui e levam milhões de dólares. E nós não vamos naqueles países levar a nossa cultura. Todos os países do mundo têm embaixada angolana. E todos os países que têm embaixada angolana têm dinheiro do herói nacional. Por que não levam a nossa cultura naquelas comunidades? Mas, assim, quando se fala de levar dinheiro, Angola é um país que representa a economia de mercado. Se Angola representa uma economia de mercado, eu penso que os empresários, os músicos deviam sentar e refletir e potencializar o músico. Ou seja, a indústria tornar, porque em Angola ainda não temos profissionalismo, não consideram o músico, permitam. É mesmo. A música é de medo. A banda não é profissional. Yuri da Cunha não é profissional. E olha assim mesmo, é profissional. Quando vamos falar de profissionalismo, vamos falar de normas, vamos falar de regras, vamos falar de leitos, de secretos. Estamos a dizer, estamos a querer dizer, quando eu digo que o músico tem muita influência, quer dizer que o músico... Mas querias falar de internacionalização ou profissionalismo mesmo? Já. Falta de profissionalismo, dinheiro... Não, eu acho que ele só está falando do Kuduro. Estou a falar da música em si. Por que que... Graça, graça, meu irmão. A exclusão, por exemplo, no Kuduro. Os outros músicos, os outros músicos ganham bem, são valorizados, mas os Kuduros são excluídos. Quem te disse, quem te disse, vou lhe dar um exemplo, a forma como paga um Kudurista é a forma como paga um músico, se te contratar e contratar, isso é para o bem dos Kuduristas. Não toma aí, viola comentarista, o Kudurista não é músico, sou um colega de painel. Sim, colega de painel, o Kudurista não é músico, disseste um Kudurista e um músico. Mas, simplesmente, os Kuduristas são vítimas de exclusão social. Por que? Por que? Isso é uma problema que precisa ser discutida, refletida. Escuta, mano, graça. Sim. Graça. Mesmo nos Estados Unidos da América, nem todo o rap tem a exclusividade do Lee Way, um ponto. Mesmo no Brasil, nem todo mundo tem a exclusividade do Roberto Carlos, um ponto. Em Angola, já temos Kuduristas que vivem do Kuduro, em condições. Noite e dia, 100 milhão não sai da casa dela. A gente está subindo. Os Kuduristas, 100 milhão não sai. Os Kuduristas, 100 milhão não sai. Deixa-me falar. São pessoas de forma zoada. Deixa-me falar. Está bem, está bem. Estou ali ouvindo. É melhor que tu... Eu entendo, eu entendo o teu ponto. Eu entendo o teu ponto. Não está fora do lugar. Hoje o Deleiro King, 100 milhão não sai de casa. Mas o que eu estou a dizer, não está no que concerne os cantores, os nossos dirigentes, ministros da cultura. Deixa-me falar, não me corta o raciocínio. O ministro da cultura tem que saber. Temos artistas, não importa se é rap ou que zomba. Todos os países do mundo, todos os países do mundo tem embaixada angolana. E quando tem embaixada angolana, tem os dias de feriado no nosso país, tem o dia da paz. Isso conquistas, a liberdade. Deixa-me falar, mas... Isso conquistas, isso conquistas. É necessário que os Kuduristas sentam, façam alguma coisa... Não estou falando Kuduro, mano. Toma lá para o país. Mas não quer falar tudo imediato. Mas não vamos falar de Kuduro. É assim, é só o tema da gente que a direção da Rádio 20 decidiu delimitar o tema. É quando o tema é grande, queremos emagrecer o tema. Emagrecer o tema para os Kuduristas. Calma aí um momento. Agora escuta. Se nós formos falar assim de forma global, vamos ficar no vazio e pegar essa aqui. Graça. 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 O estilo Kuduro é um estilo... Mas eu vou escrever isso. Eu sei que tu gostas de mim. O estilo Kuduro é um estilo que pescada. Aquela cantora, aquela magrela, quem é uma grande cantora? Que me ajudam. Tem uma ali que cantou Kuduro. Eu durei patrimônio nacional... Agora deixa-me falar. É onde que me vem a cabeça. Eu já não estou fazendo... Olha, chega uma certa altura, não podemos estar limitados. Nós temos que pensar lá em frente. Eu já estou transmitindo uma mensagem ao meu país, aos meus dirigentes do país, que a necessidade dos artistas angola, não importa o tamanho do artista, vê o gibelé, era do Petro, joga ali, vê o Mabululo, assinou outro contrato, o Arim Papele. É o que eu quero nos Kuduristas. O ministro da cultura levar a nossa cultura num alto padrão, já que não conseguem atividades grandes, nas atividades do feriado de nossos países. O que é que vocês, como Kuduristas, fazedores de música, têm feito para ajudar o ministro da cultura, ou o ministério da cultura? Para fazer música, para se transmitir a intervenção social. Porque quando nos precisam, nas políticas, nos debates de saúde, é os artistas que vão, percebe-se? Então também há o direito do ministro da cultura, vê. Hoje é dia 27 de setembro. Nunca mais em Angola tivemos um momento espontâneo. É Angola nunca mais óbvio. Isso são coisas da sociedade. Vamos falar do meu estilo, moço. Calma, eu quando falo do sociativismo, me refiro a isto. Na verdade, nós não podemos estar sentados a lamentar. Porque assim, nós estamos... Depois diz os Kuduristas que são analfabetos. Permita-me, por favor. Não conhece as vogais, nem os sons. Permita-me, por favor. O analfabetismo é diferente, é diferente. Deixa-me acabar o raciocínio para bem com o meu pai, não estou a falar para ti. Vou falar para o país, moço. Para transmitir, do mau jeito, mas quem... Mas nós não debates, não basta trocar de ideia. Quem acha que sabe tudo, não tem ideia. Faz a macotá, que eu não vendo algo para salvar os dois irmãos. Mas nós estamos... Tu não pode ir no lugar. Tu não pode centralizar isso. Por isso é um debate. Graça. Não tem trocas de ideia. E agora graça. Isso pode parecer uma entrevista só. Graça. Graça, escuta o som. Graça, escuta o som. Sabe que os artistas, quando tem atividade para fora, para sair, o visto é uma dor de cabeça. Por isso... Calma! Peraí, peraí. Um minuto, peraí. Um minuto, peraí. Não me deixa, creme. Não me deixe falar. Não me deixe falar. Não me deixe falar. Graça, graça. Se o Passenger me permitisse falar. Graça, um minuto. Passenger tem um minuto para falar, por favor. Desculpa, Berrari. Não, isso do visto é importante que você está a falar. Está sempre para acordar, menino. Vamos, vai, prossegue. Por favor, prossegue. Olha, chegou uma certa altura do nosso país. Temos que apagar aqueles lixos de baixo. Temos um grande presidente, temos um presidente ali. O presidente coloca as suas pedras. Você, graça, vai trabalhar na embaixada. Você vai trabalhar na cultura. E quando o artista precisa de algo, está a levar a cultura do teu país num outro país. Tem que ser incendido, brada. É isso que eu estou a discutir mais para o que eu, porque não quer. Eu estou a discutir isso. Eu quero, eu quero, eu quero. Olha, vou dizer. Sabe, podemos acabar o ano, 10 anos, 20 anos. Nunca sair o ministro da cultura, acordar. Preciso de evento com turista para levar nossa cultura aqui em Moçambique. Que não é preciso visto. Graça, deu tempo. Um minuto, vou fechar o programa. Eu não sei se o Passinho Toloba está a me compreender, mas gostaria que me compreendesse. Eu quando falo da industrialização da música ou de outras atividades econômicas, eu falo no input, de forma a elevar. E para nós elevar isso temos que ter normas, tem que ter decretos presidenciais. Isso tudo tem que se organizar. Um exemplo, o exemplo do desporto, o nosso futebol é amador. Precisamos ter liga, para ser super liga, como dizem, como as outras ligas profissionais. Eu posso dizer que os músicos em Angola, apesar de terem muito talento, cantam de forma amadora. Não é uma industrialização. E falo isso porque a nossa economia é de mercado. E se temos uma economia de mercado, temos que industrializar as coisas para melhor falta de rendimento. Ele deu um exemplo, permita-me o que eu vi. Ele deu um exemplo, o Delero King, um kudurista, já não sai de casa por um milhão. Se tivéssemos uma industrialização, se tivéssemos normas... Não, não sai de casa, por menos de um milhão. Por menos de um milhão, ganharia muito mais. Então por que nós estamos a ver que noutras realidades ganham milhões? E aqui estamos a ganhar milhas. Agora está a descalhar no segmento daquilo que ele está dizendo aí, do Ministério da Cultura. O que é que deve ser feito? Deve ser feito. Os kuduristas, junto com outros órgãos da sociedade civil e não só, precisamos trabalhar no sociativismo. Chamar atenção. Não. Tem que ter... Chamar atenção também. Eu acredito... Não terminei o nome. Não terminei. Eu acredito... Vamos dar um só um pedido. Eu acredito que no kuduro tem pessoas com capacidades intelectuais incríveis. Também podem escrever um artigo, uma crônica, chamar atenção. Eu nunca vou saber disso. Não, mas tem que saber disso. Tem que saber por causa. Já, já, já. Até, já, desculpa. Fui muito, fui muito... Fui muito pra frente contigo. Já, entende. Mas sabe, mano, é assim. Sabe por que é que eu estou a falar isso? Sim. Eu converso com cantores de outros países. Converso. O Cleoto M do Moçambique. Vamos fechar o programa a dois minutos. Vai fechar e já terminou? Já, já, já. Já, deixa-me só falar. Conversamos com cantores de outros países. E eles sentem a grandeza da Angola, mano. Então, a grandeza da Angola não está nos cantores. Está no nosso executivo. Deixa-me só, deixa-me só falar. Eu estou a pedir, eu estou a pedir para o nosso executivo prestar atenção, abrir o que anda fechado. Que é nada a ver, você. Só que isso não devia ser pedido, devia ser exigido, porque é o teu direito como cidadão. Nós temos exigir. Exigir o quê? Exigir, há muitas formas de exigir. Nós somos cidadão comum. O presidente da República, o servidor público está nos servidos. E quando nós sentimos... Isso não está no presidente, está na sua gestão, a língua Ballda. Tá no medo, às vezes é falta de coragem, às vezes não conseguimos coisas, falta de coragem. Vocês cantores estão comprometidos com o governo do poder? É medo, é medo que te feiam o pão, é medo, não podemos ter medo, mano. Já falaste, deixa-me só, vou terminar. Tá bem. Primeiramente, vou falar aqui de boca cheia. Viemos das guerras, as coisas eram tão baixas, viemos das guerras. Temos um presidente que escolheu as suas ideias para latar, as suas que latam é que não tem cabeça, não tem filho, não são humanos. E eu, Passing e Toloba, com uma voz do povo, tô falando a voz do povo, chegou o momento de abrirem as correntes que andam fechadas. Ah, Abraão, em nome de Jesus. Para nós termos facilidade de irmos levar a noite e dia. Foi para fora da Angola, ninguém acompanhou, foi com dinheiro dele, foi com coisa dele. As televisões reportaram isso? Não, foi, foi, foi. Os croquecuias estão aí no campo a jogar com os jogadores, esteve no Brasil, agora está em Portugal com o preto show. Ninguém acompanha, ninguém quer saber. O e-reporto, vocês os jornalistas estão preocupados? Passing e bifo, e bifo, não querem falar. Tá de parabéns, coquecuias, está em Portugal com o preto show. Deixa-me só falar, deixa-me só falar, deixa-me só falar, no Brasil, no Brasil, o Saquen e o Roacan teve em Angola. O Brasil, a comunidade reportou, aquilo é a cultura que dá valor, percebe-se? Mas, eu estou a pedir, estamos a vir, o presidente meteu, o ministro da cultura, o ministro do desporto. Tem que acompanhar essas pessoas que servem para Angola. Eu acho que estamos a fazer confusão. Eu acho que estamos a fazer confusão em termos de função e aquilo que é praticividade, aquilo que é praticidade. E assim, do ponto de vista de cobertura da comunicação social, aquilo é mesmo comunicação social, o chamado comunicação social cor-de-rosa. Tu pagas. Não vamos desviar o debate. Não, não, não. Não vamos desviar o debate. Eu vou fechar o programa, já não temos tempo, graça. Vamos ouvir a Bel Kardashian para fechar. Fecha o programa no sentido de solução para o Kudu. Alô? Solução. Olha, isso está acontecendo constantemente, já viste? Sim. O Kudu também evolui. Como é que vamos aguardar por alguma mudança? A tua atividade é dia 30, né? É, ou não, vamos entrar. E a Amanda, dia 31, já. Amanda, já é minha foto. Essa outra atividade está pago, já sou para cantar dia 30. Vou estar da vez. Dá só horário que eu vou atuar. O importante é que eu vou subir. O importante é que eu vou subir. Não, tem que saber o que eu quero. Não fui de favor. Ele falta dois segundos depois. Posso meter aqui a voz ao Kudu no ar, já? Não, não. O importante é que eu fui... Ué, no dia 30, por causa da outra atividade, vou ter que cantar aí zero horas, já? Depois eu vou cobrir outro, está bem? Filho. Eu vou te chamar, ué. Já vem me buscando a minha... Ah, Paulo, Paulo, Paulo. Falou. Sim, desligue. É assim. Devo falar de prostituição, porque o problema é da solução, é trabalhado. Mas é o tema do senhor. Os problemas sociais devem ser afetados, não devem ser ignorados. Pronto. Bel, solução. Vamos deixar soluções. Não vai atender, mãe. Já não vou atender. Solução, por favor. Solução, Bel. Solução de? De tudo isso que foi debatido, prostituição, feitiço. Acabou por quê? Não, que as pessoas se comportem, que parem de ir buscar feitiço. Para melhorar o futuro. Para melhorar o futuro. Para melhorar, sim. Fala, graças. Bom, como solução, eu gostaria de apelar aos culturistas. Parem, desculpa. Mais união, mais solidariedade. Nunca vai haver união. Sejamos unidos. Unidos somos mais fortes. Ok, para sim que fechar isso. É, primeiramente, parabenizar o programa excelente, né? Obrigado. Obrigado por me ter que essas pessoas que deveriam estar a fazer comida estão aqui, é normal, não é? E haveram aqui para tomar um sumo com rapidez. Estava bem fresco. Com todo prazer. E falar a todos os artistas de Angola, a todos os artistas de Angola, vamos, vamos à luta do que nós podemos. Nós podemos, sim. Quando você está em vida, diz, eu posso, eu posso. Não importa se é deficiente, se é cego. O Deus te diminuiu a invista, mas tens membro para falar, tem voz. Vamos à luta. Kuduro, Kuduro é o país. Kuduro é Angola. Kuduro somos todos nós. Parabenizar ao Toicov, parabenizar Miguel Dalmeida, Alteixeira. A todos os artistas angolanos, no nome do preto choco, é todo, é o Amangola. Muito bom. E hoje como tu? Muito bom. Não muda nada. Acabou, vamos a isso. Vou fechar o programa. Dá o telefone. Dá seu dinheiro. É o moço de bem do Lúbito. Você não pode atender, porque eu vou fechar o programa, filho. Dá só, vou sair, já vou levantar. A tua canção. É só o contrato do Paulo. Alô? Não saia do painel, por favor. Sim. Peça para ligar daqui a 30 segundos. Já. A tua atividade é que dia. Saímos que mudou, é assim. Não, mas tá bom. Era, ué, era para dia 3, você ficou para dia 3. Tudo bem, mas não pode atender no programa. Mas não pode atender no Brasil. Já, no fim do mês, melhor. Vou ter outra atividade aqui, tá? Me liga agora. Desliga, eu vou fechar o programa, por favor. Alô? Alô, Rani. Já. Olá, Rani. Eu vou viajar. Não, brincadeira. Não vou viajar, vou estar contigo, vou estar na tua festa. Aquele foi na garçã do meu bar, estava bem cheio. Até mais. Tchau. Já, pode vir me buscar. Desliga esse Brasil. Dá uma milagre, dá uma milagre. Tá bom. É tudo atividade, não está fora de bandidagem. É assim. Ah, e Cano Graça, ouvinte do Estilo Kuduro, obrigado pela sua presença na Rádio Ouvinte. Pêo Kardashian, fazedora de Kuduro, obrigado também pela sua presença na Rádio Ouvinte. Passinho e Toloba. Não, Passinho e Toloba, nono do programa Rádio Ouvinte. Tô um dos primeiros famosos a ver aqui para dar visualização no que tu sabes. Né, pias. Não, isso é engano. É engano mesmo. Sem grato. Sem grato. Obrigado pela sua presença e audiência na Rádio. Muito gostei de tê-lo do outro lado, tá? Na próxima semana tem mais. Ai, sumo tão sabroso. E segunda-feira o programa Papo Reto volta. Volta a estar com si, tá? Tivemos que dar uma pausa para criar uma dinâmica diferente. Agora a nova roupagem, a nova dinâmica do programa Papo Reto está aí já segunda-feira a invadir as telas da sua casa. Paulo Negrão no microfone, no áudio. Pinox Pro nas imagens. Jose também nas imagens. Munster, filho da Maria, na realização. Boa tarde. Boa continuação.